Pessoal bom dia, agora são 7h07, hoje é quarta-feira 20 de julho A gente está saindo aqui de Alagoinhas, acabamos de abastecer aqui no posto BR ao lado da Heineck Gasolina 604, das mais baratas que nós encontramos aqui na região Vamos pegar aqui agora BR-101 à esquerda Vamos descer em sentido Guaibim Tem algumas cidades nesse trecho, nesse intervalo até lá, mas o nosso destino final é Guaibim Aqui já vai se aproximando do litoral o tempo, já vai mudando Mas a gente vai beliscando aqui com cuidado, devagarinho Até porque BR-101 não é para Amador não É só cair aqui que a gente vê a diferença Mas vamos lá Saindo de Alagoinhas, Bahia Vamos nessa Tempo para cá está um pouco fechado, mas pelo que nós conversamos com o colega lá da pousada Para lá o tempo está estável, está bom Olha as entradas como é que é, cheio de mato Você encheca o trem desse aí Os pontos aqui é de chapa, é o pessoal que descarrega o caminhão Se na entrada de Brasília tem também, é tudo sobre uma linha ferro aqui Se na entrada de Brasília tem também É isso, é essa que a visão aí fica meio estranha Chuva, inclinação da câmera, está meio escuro né Mas a gente vai registrando aí a medida que for vendo alguma coisa interessante na entrada Beleza? Vamos lá Tchau Tchau Tchau